Hoje nós vamos conversar com o doutor Luiz Colasso, que já esteve aqui conosco. O doutor Luiz Colasso tem um escritório em São Paulo, mas é advogado aqui da casa, advogado de Santos, de Santos, família de Santos, também de advogados. O doutor Eduardo Roca, que também é sócio do escritório, que trabalha junto, advogado de São Paulo. Nós vamos conversar sobre um tema que nos últimos, talvez na última década, houve uma expansão muito grande, né, doutor? Que é, na verdade, o planejamento sucessório e societário, enfim, tudo que envolve questões ligadas à proteção ou à gestão, seja da sociedade, seja sociedade que envolve a família, todos esses temas a gente vai conversar a respeito aqui com o doutor Luiz Colasso. Eu queria forçar que você se introduzir um pouquinho o tema para o telespectador. Ah, está ótimo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar nessa casa. E, na realidade, a gente sentiu uma demanda muito grande, realmente houve aí uma procura maior sobre esse assunto do planejamento, sobre a estratégia de planejamento sucessório, seja empresarial ou familiar. E a gente acredita até que essa demanda maior foi por força da Covid, foi por força do lockdown, da reclusão das pessoas. Nós acreditamos que, realmente, as pessoas começaram a ficar um pouco mais introspectivas, sobrar um pouco mais de tempo. Esse distanciamento de pais, filhos, netos, acabou gerando toda uma reflexão sobre a vida, sobre patrimônio, sobre distanciamento, sobre ausência. E tudo isso, eu acho que levou a esse aspecto. É um contexto que gerou uma demanda um pouco maior. Nós tivemos até que nos reestruturar dentro do escritório, não esperávamos tanto, mas eu acho que tem esse aspecto até psicológico, digamos assim. A necessidade de se organizar e pensar no futuro, deixar a família toda organizada, até porque entes queridos, amigos, partiram e, às vezes, ficaram de uma maneira estruturada, a pessoa vê... Sim. Essa proximidade com a fragilidade da vida, com amigos, parentes, colegas, sendo contaminados pelo vírus, indo para o hospital, às vezes falecendo, ou sofrendo com a doença. Isso leva, realmente, à questão da fragilidade da vida. Eu acho que esse aspecto psicológico, ele incumbe a uma reflexão um pouco mais intensa e a esse tipo de conotação, de conclusão. Eu preciso me programar. Eu preciso ter um planejamento estratégico, né? Seja voltado para os seus filhos, para os seus netos, seja voltado para a própria empresa. Eu posso e acho que devo me planejar com uma perpetuação do meu negócio ou do meu patrimônio. E é nesse sentido que as pessoas vêm ao escritório, é nesse sentido que isso acaba gerando muitas dúvidas. Há realmente muita... A gente precisa fazer muitos esclarecimentos, porque você tem um aspecto psicológico junto à família como um todo. Você tem o aspecto econômico, financeiro, porque isso envolve planejamento também econômico. Você tem todo um aspecto de administração da gestão, então envolve governança corporativa, normas de compliance, criação de conselho. E tudo isso, essa estruturação, ela é relativamente complexa. É um estudo que precisa ser aprofundado, ser feito com vagar, com calma, sem assustar, sem gerar terrorismo, estresse. E é uma questão que você tem que ter, então, essas nuances. Tem que ter jogo de cintura para lidar com o cliente e tocar em assuntos que nem sempre são, digamos assim, mais atraentes, mas são necessários. Doutor Eduardo Roca, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui, na nossa casa aqui em Santos. E, como o doutor Luiz Colasco colocou, isso é uma gestão multidisciplinar. Ela não se para em apenas um ato. Ela tem várias, algumas variantes, desde questões delicadas familiares, questões que envolvam a própria gestão das diretorias, os societários e tudo mais. E eu lembro, há algum tempo atrás, que quem vendia muito esses serviços eram os bancos. E os escritórios de vocacion agora estão fazendo esse planejamento, que é muito importante até. É, bom, é só até, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É uma satisfação. Só em complemento ao que o Colasco colocou aqui, eu acho que esse tema de planejamento, hoje, ele é muito mais demandado, não só por essas questões do Covid, talvez isso tenha sido também um momento de reflexão, mas também pela própria insegurança institucional, segurança que o país vive hoje, seja uma questão de variação cambial, seja por um problema dos caminhoneiros, a questão da falta de energia elétrica. E aí as pessoas, de fato, começaram a perceber que se antecipar esse planejamento era uma forma de mitigar um eventual risco futuro. Então, como você mesmo perguntou, na verdade, esse é um tema multidisciplinário. O que a gente fez hoje no escritório, e o que a gente recomenda que se faça, é que se traga para as equipes advogados que tenham especialidades, que possam colaborar com esse planejamento. Então, advogados de família, advogados na área societária, e advogados na área que trabalham diretamente com os bancos. Como você colocou, isso na área de private bank, hoje ela já está muito mais difundida, não só para o pessoal do private bank, mas os bancos hoje têm nos demandado para aquelas pessoas que têm interesse em fazer uma melhor gestão do patrimônio, façam esse planejamento. Para ser bem objetivo, o que se vai buscar em um planejamento como esse, a gente fala que a gente usa um tripé, um trinômio, que seria a melhor gestão patrimonial, uma proteção desse patrimônio, e por que não pensar, como o Clássico colocou também, no planejamento sucessório. Ninguém gosta, muitas vezes, de se colocar dentro de uma situação, de uma companhia em que vai existir ali uma sucessão e que esteja ali todo o patrimônio misturado, a pessoa jurídica, da pessoa física, eventualmente filhos casados, separados, com outros filhos, netos. Então, o objetivo, na verdade, de planejamento, a gente disse que hoje ele não é algo de prateleira, não é como se abrir uma companhia no exterior ou abrir uma administradora de bem só. Mas é através desse grupo multidisciplinar encontrar para a realidade daquele empresário, daquela família, qual o melhor planejamento que se adequa olhando para todos os lados. A gente até brinca aqui, e eu vou dar um exemplo aqui que é interessante, que a gente fala que hoje você ter um planejamento desse é como a gente colocar várias tomadas à sua disposição. Não sei se você vai usar todas, qual evento que vai acontecer. Se vai para carregar o celular, se você vai usar um abajur, mas o fato é o seguinte, quando você precisar da tomada, se ela não existir, você vai ter que quebrar a parede, isso vai dar muito mais trabalho e vai custar muito mais caro. Então, é criar esses mecanismos e essas ferramentas. Funciona até, imagino eu, que um grupo familiar, por exemplo, não estamos falando nem... Eles estão se... Imaginando a sucessão, mas, por exemplo, aparece um ativo para ser comprado, funciona até o escritório como um advisor para falar, olha, é bom, isso aqui vai ajudar num problema futuramente, esse imóvel pode ser girar uma renda, pode... Isso tudo acaba fazendo, isso acaba sendo importante, e o escritório, o advogado, ele acaba também sendo esse conselheiro até econômico do... É, até interessante comentar um pouquinho desse planejamento, dessa questão que você... Porque esses eventos futuros, quando a gente fala em planejamento, se prespõe que você conheça todos os eventos futuros. E, na verdade, esse planejamento é justamente esse, né? Então, se de repente a empresa familiar ali vai para um evento de liquidez e vende a empresa, o que fazer com aquele recurso? Quem vai dar continuidade na operacional? Quem vai ser o sucessor daquela empresa ou que vai conduzir aquele ativo? Então, o que se consegue fazer nesse planejamento é justamente, minimamente, dar essa previsibilidade e possibilitar, através das ferramentas jurídicas que se tem hoje, a equacionar qualquer situação como essa, como a perda ali de um... Daquele presidente ou aquele familiar que está ali conduzindo a empresa, que é o gestor daquela empresa, eventualmente, já para se prever que o patrimônio dotado vai ficar para os netos, a questão, como o Colás colocou, da governança corporativa. Então, o planejamento que a gente faz, normalmente, a gente até prepara isso pensando em curto, médio e longo prazo e deixando essas possibilidades flexíveis para que, a depender do evento que se exista, seja uma situação de falecimento, seja uma venda da empresa ou até uma aquisição, se possa ter os veículos societários mais adequados e que dê uma proteção. Eu queria só fazer aqui um adendo também importante e aí, pegando o gancho nessa questão que a gente veio trazer, que o STF vem se posicionado. Quando se faz o planejamento também, se tenta minimizar, dentro das ferramentas possíveis, também a questão tributária, óbvio. O Brasil hoje é o país, talvez, é um tributo, um imposto estadual, que é o ITCMD. Talvez, no Brasil, o Estado de São Paulo é um dos mais baixos que se tem no mundo. E existe uma pressão forte no Congresso, que é aumentar essa alíquota. Então, esse planejamento também já prevê a mitigação dessas tributações, nesses casos, nesses eventos que podem surgir, como forma também de estar adequado ao planejamento que está se buscando. E no caso de uma empresa multinacional, mais familiar, isso acontece, tem empresas marítimas que atuam em outros lugares, não só no Brasil. Como fica essa questão de empresas fora, com toda essa tributação também? Hoje, como você colocou, na verdade, hoje, dentro da nossa área, que a gente chama também uma área de Wealth Planning, que seria esse planejamento patrimonial de fortuna, e isso é a questão do quanto é relativa, hoje a gente tem todas as ferramentas com essas possibilidades. Então, tanto para uma operação que se busca um investimento no exterior para ter maior liquidez, para não estar suscetível a uma variação cambial, a gente viu um evento agora com a pandemia, com o aumento significativo do dólar, aquelas pessoas que se planejaram de forma antecipada e tinham lá uma previdência, um seguro, uma companhia no exterior que estava investido em dólar, hoje o mundo está muito líquido, a gente vê muito empresário que tem esse planejamento, hoje se capitalizando no exterior e investindo no Brasil. Então, é justamente esse ponto. Hoje, o que é necessário para esse planejamento é ter essas ferramentas. Então, hoje, se tem as incorporadoras, que são essas empresas que abrem as companhias no exterior, e os bancos que dão suporte financeiro para isso. Então, dentro dessa área de planejamento, se conta com essas ferramentas, por isso essa necessidade... Isso é muito importante no cenário que a própria advocacia se encontra, porque houve uma mudança considerável. A própria relação comercial entre as pessoas, a compra e venda mudou. Antigamente, você ia... Então, sumiu. Hoje, você faz e-commerce e tudo mudou. Tudo mudou. E isso é muito importante, porque abre um leque para o advogado, às vezes, recém-formado, que está precisando. É uma situação que vai perdurar, porque talvez se não tivesse lá atrás, onde você tinha um empresário que trabalhou e tudo mais, e antigamente mal tinha a pessoa física e jurídica, ele não extinguia, deixava. Então, até que o plano Collor acabou com vários deles. Imagine uma proteção dessa. Imagine onde o dinheiro mudou, onde uma pandemia veio, enriqueceu a tantos, empobreceu a tantos. Imagina se não tivesse um planejamento, uma proteção, ainda que a empresa pudesse estar mal, a pessoa física não se sentiria tanto. Então, é muito importante essas questões que vocês estão trazendo. Essa fragilidade toda da empresa, na hora da sucessão, ela acaba atingindo, digamos assim, a parte financeira, administrativa, tudo. A PricewaterhouseCoopers, recentemente, a PwC, acabou divulgando até um índice de que 75% das empresas familiares, elas não alcançam uma segunda sucessão. Então, isso é muito importante todo mundo ter conhecimento. Se você quer se perpetuar, muitas vezes, de uma forma relativamente simples, você consegue através de termos de acordo, através de contratos antinupciais, através de testamentos, enfim, através de algumas formatações jurídicas, específicas, às vezes nem tão complexas, mas você consegue se preparar para um futuro, para um planejamento, para uma sucessão. Isso se torna muito importante hoje em dia. São grandes brigas em razão de sucessão. Sim, e essas grandes brigas acabam, elas sendo justamente pela falta de planejamento. Total, é. Isso ocorre muito. E ocorre isso, fica caro, isso é custoso, isso é demorado, e da amorosidade do judiciário, não colabora com essa discussão, se ela ocorrer no âmbito judicial. E você evita tudo isso, às vezes chega a evitar até o próprio inventário. Você faz de tal forma que não haja essa necessidade. Além da mitigação, você acaba minimizando os efeitos tributários, de um ITC-MD, etc. Muitas vezes, com a formatação ajustada, você evita o próprio inventário. É, eu vi que nós estamos falando de tantas coisas aqui, desde o advisor para investimento, desde isso daí é importante, porque até a própria empresa, ela perde valor de mercado, porque em razão de 5, 6 anos de briga, e aí com gestão, quer dizer, ela vai perdendo valor, vai perdendo também, em razão aparece uma ex-mulher, uma ex-namorada, e isso tudo ficou claro. Essa questão aqui a gente vê, isso é tema aí para os nossos colegas, sabem disso, não só do tema da desconsideração da personalidade jurídica, um dos principais itens ali que é alegado, é a questão da confusão patrimonial. Então, quer dizer, a confusão patrimonial é o principal, talvez, benefício de um bom planejamento. Enquanto você tem ali o patrimônio que se confunde do acionista, do acionista, vamos imaginar, participante, aquele que está na gestão, daquele que não está, se você tem segregado esse patrimônio, é muito mais fácil ali para lidar com uma adversidade. Então, muitas vezes, a gente vê hoje bons planejamentos que foram realizados, seja com companhias no exterior, vão diversificação, você tem lá uma empresa de administração de bens, como a holding, que detém a participação societária, e aí você tem, às vezes, uma deficiência na empresa, uma situação ali em que o gestor, ele fica muito mais seguro para tomar uma decisão, às vezes, numa alavancagem, quando ele sabe que o patrimônio familiar, inclusive da família parente, de irmãos, às vezes primos que estão ali, não vão, eventualmente, sofrer uma situação ali de perda ou qualquer coisa nesse sentido, por uma decisão da gestão dele. Então, a gente vê que o planejamento, esse tipo de planejamento multidisciplinar, ele tem justamente esse objeto, é a redução de qualquer tipo de conflito e de autocomposição. Então, desde inventário, desde testamento, então é tudo isso feito dentro das companhias que vão ser sugeridas, através de documentos, o formato todo, ele acaba facilitando. Isso não é uma, talvez seja mais novo aqui no Brasil, a gente sabe que as grandes companhias familiares já fizeram esse planejamento ou estão em fase de fazer e acho que esse momento que o Colasso falou é um momento de reflexão mesmo, para que se retome as atividades empresariais, sobretudo com toda essa adversidade para os empresários, advogados, com essa insegurança que se tem, inclusive jurídica, você ter um bom planejamento é uma forma de você ali tomar o fôlego necessário para conseguir retomar com a segurança ali familiar necessária. Exatamente. E ele colocou um ponto importante, é que quando cai no acontecer, se cai no inventário, às vezes emperra tudo. E é incrível, você está se planejando, se protegendo com questões tributárias, questões sucessórias, e aí cai numa discussão dessa, e aí emperra todo. E se você consegue evitar isso, é ficar todo mundo, há um equilíbrio, até no planejamento. Sem dúvida. até pela questão que mesmo você colocou, a questão de sair da pessoa física. Às vezes aquela pessoa física, ela é herdeira em um inventário, ela está ali recebendo aquelas ações, aquelas cotas, tem a oportunidade de fazer a venda, e muitas vezes, por uma razão, às vezes uma separação, que ela está discutindo, uma questão patrimonial, trava pelo inventário e pela separação, e se perde toda uma oportunidade. Então, quando se tem isso já bem delimitado, acaba que os atos da vida civil de qualquer pessoa física acabam diminuindo os efeitos dentro do patrimônio familiar constituído. Não, isso, às vezes, nós estamos falando de famílias com grandes fortunas, mas também, eu lembro de ter um processo, era um processo de desapropriação, e eu estava examinando para um fundo que estava interessado na causa. E era uma fazenda enorme que um pai deixou para cinco filhos. e aí havia um problema todo. E aí, o que eles fizeram? Eles constituíram, e aí tinha netos e tudo mais, e aí eles constituíram, no meio do processo, uma empresa para administração de bens, e aí um herdeiro deixava, doava todo, estrutura pública, ele doava todo para a administração exatamente desse ativo. Quer dizer, então nós estamos vendo, não só dentro de um universo maior, com grandes famílias, com grandes fortunas, mas também você consegue alocar, se você ganhar uma herança, e vai demorar, e é uma discussão, e pode agregar para a família toda, mas precisava administrar isso daí. Então são todas as ferramentas que vocês estão trazendo para a gente, muito importantes. E muitas vezes, o pessoal nos questiona, fala, poxa, mas espera aí, eu faço todo um planejamento, está tudo estruturado, e aí tem uma série de incertezas, no decorrer do tempo, e o meu planejamento pode ir todo por água abaixo? Não necessariamente. Você pode participar de uma incorporação, ter um M&A, você pode ter um problema de saúde interno, dentro da família. Por que pode ter tudo isso? Porque não é imutável. O seu planejamento, ele pode ser alterado, e contornado, adaptado à situação. Você faz os ajustes necessários. E esses ajustes são importantes, sim, no decorrer da vida. Você acaba se ajustando ao que está acontecendo. Isso é muito dinâmico. Então é importante salientar que nunca se joga por água abaixo tudo o que foi feito. não, é apenas certos ajustes que às vezes se torna necessário fazer. E tem uma outra, para terminar, senão vamos longe, que é uma questão da figura do escritório de advocacia. Quando, às vezes, uma empresa vem te procurar, e tudo mais, você não sente, ela não é que seja banco, ela seja um private no banco, alguém, uma pessoa jurídica de um banco que se juntou e falou, olha, você foi detectado, então, quando você tem o escritório de advocacia para negociar por você, quando você, há uma segurança maior. Porque você está tomando conta, você está colocando, você está contratando o escritório de advocacia que vai, justamente, olhar os termos legais, os termos jurídicos, não desmolta em várias perspectivas. Então, é muito importante que o mercado, esse tipo de mercado esteja na mão dos advogados, que esse planejamento, porque, como o Eduardo falou, é uma equipe multiplenar, tem vários segmentos, então, são expertos em várias áreas. Eu acho que, só para complementar o que você está dizendo, e eu concordo muito, é que ali, essas ferramentas, os bancos, sejam as seguradoras, ou que te ofertam, às vezes, o que o advogado, o escritório de advocacia pode fazer? Ele pode entender aquela ferramenta se vai ser necessário para o seu planejamento ou não. Então, você foge um pouco da questão comercial e você entra muito mais na questão de necessidade para aquele momento. A gente tem casos lá no escritório, muitas vezes, que a gente é indicado por algum banco, alguma situação assim, que se vem lá, olha, vamos construir um trust fora do país, você fala, nossa, mas qual a motivação daquilo? Vai te custar mais caro? Não vai ser efetivo para aquele... Então, o que a gente recomenda para os nossos colegas e para aqueles empresários, para uma família que detém algum patrimônio, é que se faça uma análise, se faça antecipadamente, junto com o profissional que for escolhido, um diagnóstico. Então, fazer um diagnóstico para entender. Faz sentido, às vezes, fazer um planejamento sucessório para um jovem empresário de 30 anos? Talvez não, mas talvez você possa, se ele já tiver filho, você já criar um ambiente ali de uma situação, provavelmente, ou possivelmente de uma situação adversa, não necessariamente ali de um falecimento. Então, eu acho que esse diagnóstico, por isso que a gente fala que esse trabalho e a necessidade de profissionais multidisciplinares, é justamente que ele não é de prateleira. Então, o que acaba os bancos ou outras entidades vendendo era alguma coisa pronta. Olha, tem essa oportunidade, seguro de vida internacional. Seguro de vida... E aí, falar, poxa, mas faz sentido um seguro de vida para quem já tem um patrimônio constituído? Talvez não, talvez faça sentido a abertura de uma conta no exterior para a diversificação. Ah, não, eu quero me capitalizar lá fora, hoje lá fora está muito mais líquido. Poxa, como que se faz para se capitalizar? Então, eu preciso de uma estrutura no exterior? Poxa, em qual país? Você tem dupla cidadania? Você tem nacionalidade? Então, assim, tudo isso entra dentro desse... E cada vez os bilionários com a internet estão mais jovens. Então, a necessidade deles é... E também tem uma certa confusão. Muitas vezes a gente pega no escritório, até a situação famosa que a gente vai falar, eu sei que vai até... Que é a questão do green card. Então, o que significa ter um green card? Muitas vezes chega no escritório e fala, olha, eu tenho green card e eu sou residente também nos Estados Unidos. Olha, meus pêsames, você está no Brasil, porque você vai ter que pagar imposto nos dois. Nos dois, né? Então, assim, até a tomada de decisão, eventualmente, de uma mudança de residência, de um período sabático para estudar fora, ele faz parte desse contexto de planejamento, que é uma fotografia, como o Ben colocou aqui o colasso, daquele momento e que você pode ali adaptar conforme a realidade dos fatos que... Agora, o que a gente diz hoje, pelas empresas que já se planejaram, pelas famílias que já se planejaram, em contrapartida daquelas que não se planejaram, aí eu diria que é sorte ou azar. Aquela situação que fala, olha, está tudo no nome do pai, da... Patriarca, né? Patriarca, da família e de repente vem a falecer e a gente fica aquela, como todos os advogados, com aquela caça de bens para saber como... E aí muitas vezes você tem imóveis que foram emprestados para um parente que já está usocapindo e tem uma série de situações que quando se faz planejamento é o momento de parar, olhar para o patrimônio e dar transparência aquilo para os familiares, colocar os dedos nas feridas, né? De quem está trabalhando, de quem não está e aí acomodar os direitos e deveres de cada um. É, na verdade isso eu acredito que seja o futuro. É... Essa organização, cada vez no mundo negociando de uma maneira global, rápida, tecnologia, criptomoeda e qualquer aproximação entre os mercados, entre as empresas. Então é uma... Eu acho que o futuro tem que passar por essa disciplina, esse tipo de prevenção para que as empresas possam ter, e familiares, elas possam ter aí um sossego dos próximos décadas. Eu quero agradecer Eduardo Roca, ao Luiz Colasco pela... É brilhante explanação aqui para a gente, agregando e trazendo para a gente um universo importante aqui para os advogados, telespectadores, aí que vão ter uma perspectiva futura, mais uma perspectiva futura de algo importante. Obrigado, Colasco. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.